As três pessoas foram presas ontem em Campinas por falsificação de bebidas. Uma grande quantidade de produtos e garrafas de marcas famosas foi encontrada num local totalmente sem higiene. O depósito clandestino funcionava nesse móvel no bairro Satélite Iris 1, em Campinas. Aproximadamente 350 garrafas já envasadas de bebidas foram encontradas, algumas já com rótulo de marcas famosas. As investigações que levaram os agentes até o local foram feitas por policiais da DIG de Campinas, que prenderam na semana passada um vendedor desses produtos falsificados. Era um lugar muito sujo, muito precário, higiene quase nenhuma. Em cima da casa tinha um banheiro, onde não tinha praticamente nenhuma encanação por esgoto, então a gente acredita que aquela água e ficavam as garrafas ali acabavam sendo contaminadas. Três pessoas foram presas em flagrante. Um quarto criminoso fugiu. Segundo a polícia, eles ganhavam 50 reais por dia pelo trabalho ilegal. A produção era de aproximadamente 1.800 garrafas por mês. Esses indivíduos que foram presos são pessoas que tinham uma incumbência a mais do serviço braçal. Eles lavavam as garrafas que eram adquiridas em ferro velho. Segundo os policiais, o produto já envasado era vendido para donos de bares, adegas, mercados e organizadores de festas em Campinas. Além de chegar no dono do depósito clandestino, o trabalho de investigação da Polícia Civil agora é para prender o fabricante dessas bebidas. O patrão, como eles falam, é o que é dono de tudo isso, desses equipamentos. Então a gente acredita que deve ter outras sedes, outros locais onde essas bebidas são produzidas. O produto chegava no depósito dentro desses galões. Pelo menos 10 deles foram apreendidos, todos cheios. Uma caixa com essências usadas para a produção também foi apreendida. Além de máquinas para lacrar as tampas, selos, rótulos adesivos e garrafas vazias. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a sede da DIG e DEIC em Campinas, assim como os presos que vão responder por crime de falsificação de produtos alimentícios. Uma bebida com aquele líquido ali, uma garrafa com aquele líquido, vai saber o que tem ali dentro, pode até morrer. É um problema até de saúde pública, né? Então não pense só no valor da bebida, porque isso é muito grave, né? Segundo o delegado responsável pelas investigações, o trabalho para chegar nos compradores desses produtos continua. Tchau, tchau.